Música O time tá entrando em campo, valendo. E aí, Caio, tudo bem? Tudo em paz, tranquilo, legal. Preparado pro final de semana com tantos jogos aí, né? Ah, tá bom, esse fim de semana vai ser dois clássicos aí pra esquentar, né? Vai ser muito legal, gente, muito legal. Boa tarde, tá tudo bem, rapaziada? Final de semana repleto de clássicos, Paulo, estamos acabando. Aqui você vai ficar por dentro de tudo. A gente ia hoje, Caio, sortear já o livro, mas nós conseguimos mais um. Você acredita? Legal, né? Que legal, mais um. É, então vamos deixar até quarta-feira? Você pode mandar isso, uma frase, usando a palavra SBT Esportes. Então você vai mandar uma frasezinha pra gente. Na quarta-feira nós vamos sortear, não um, mas dois livros. Dois ganhadores agora. Aqui, do Milton Rodrigues, do Virista e Paula, os derbies do América e do Rio Preto. Pode mandar, vá mandando aí as suas frases. E aí nós vamos dar dois livros na quarta-feira. Show de bola, legal demais. Tem que ser muito interço aí pra rapaziada. Depois eu vou pedir emprestado pra quem ganhar, que eu quero ler também. Pra participar, né? Ah, nós vamos fazer uma enquetezinha aqui hoje, bem rapidinha. Você tem alguma superstição pra assistir o jogo aí do seu Clube do Coração? De repente você tem uma figa, né? Pessoas que fazem figa, o que mais? Tem uns que na hora do gol não querem nem ver, né? Querem nem ver. Dá uma ladinha, assim. Usa a mesma camisa, a mesma camisa. Você tem, não? Eu tenho de usar a camisa do meu time, do Corinthians. Quando eu jogo, eu costumo sempre usar. Mas assim, não é nada... Ah, eu tenho que usar a mesma camisa. Se eu estou com a camisa representando, tá bom. Tá. Ótimo, ótimo. Então, olha, se você tiver essa superstição aí, você vai mandar um SBT Zap aqui pra gente. O nosso é o 991437891, tá? Tá aí na tela, vai anotando direitinho aí pra você participar com a gente aqui do nosso programa. Bom, vamos começar falando do Verdão. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tá bem, hein? O Gustavo Scarpa vem jogando muito bem. E ele falou com a imprensa sobre a expectativa para o Clássico contra o São Paulo. E sobre como está sendo feita essa preparação do Palmeiras. Então, nós vamos acompanhar aqui no telão o que ele falou. Olha, é um adversário muito difícil. É um grande clube. Passou por um momento difícil aí no Paulista, mas vem crescendo, né? Tá pegando mais confiança. Tem uns meninos aí que jogam bem pra caramba. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos tentar impor o nosso ritmo. Vamos buscar as vitórias. É claro que respeitando o vizinho aqui. Mas vamos tentar vencer. Ah, realmente, todo mundo quer jogar. Comigo não é diferente. Mas, como eu sempre digo aqui, tem excelentes profissionais em todas as áreas. E nessa questão aí de fisiologia. Então, o pessoal sabe bem quem pode ir a campo, quem deve ir a campo. Então, acho que de uma forma geral, o Felipão vai decidir bem. E a gente tá aqui pra acatar ordens, independente da decisão. E quem entrar em campo, com certeza, vai estar representando muito bem o Palmeiras. Porque nosso elenco tem grandes jogadores. Ó, tá aí. Ele falou, esses meninos do São Paulo que jogam bem e tal. Realmente, é complicado. Porque tem dois garotos do São Paulo aí que jogam muito. O Felipão, ele fechou o treino. Ele tinha dito o seguinte, após a classificação, que ele iria poupar alguns jogadores pro jogo contra o São Paulo. Já que o Palmeiras joga na Libertadores na terça-feira. Então, a provável escalação do Verdão será o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart. Na frente, Gustavo Scarpa, Dudu e Davidson. Aí ele tem uma dúvida se ele deixa o Davidson ou entra o menino que... É, o Borra que, você sabe, né? É. Não cheira, gol. Ou seja, no momento não tá cheiro. Nesse momento tá... Não tá legal, não tá legal. Nesse momento não tá muito bem na temporada, né, Hernandes? Mas o Scarpa até falou do vizinho e tudo mais. Pra quem não sabe, o centro de treinamento do Palmeiras do São Paulo é dividido por um muro, né? Exato. Eles treinam um do lado do outro. E até o São... Existe aquele negócio da resenha, do pessoal conversar. E tem muito jogador que jogou no São Paulo, joga no Palmeiras e vice-versa. Que sempre se encontram ali, bate um papo. Acho legal isso. Já vi até na internet o pessoal fazendo esse encontro. Esse é amistoso, né? Esse lado amistoso, apesar do clássico, apesar da situação da rivalidade, eu acho que é bem bacana no esporte. Falando do time, Hernandes, a gente viu aí os 11 que devem começar o jogo pelo Palmeiras e não tem como, né? Mesmo poupando, o time é muito forte. É muito forte. O time é muito bom. A gente vê a decisão pelo Borja ou o Davidson ali na questão do 9, mas os outros jogadores de linha, do meio campo, da defesa, até o goleiro, o Everton, de seleção, não tem o que falar, né? São Paulo vai ter que fazer um bom jogo e está apostando na molecada, né? Vamos ver o que vai aí. Ele fala que vai poupar jogadores, poupar jogadores, mas o Palmeiras não... Não é poupar. O cara que entra, às vezes, é melhor do que quem está. Tem dois times completos. Tem dois times bem completos. Bem tranquilos aí para o time do Palmeiras. Bom, e ontem o São Paulo também iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras. O jogo vai ser sábado, às 6 da noite, no Murumbi, pela primeira semifinal do Paulistão. O Nenê está de volta, poderá até jogar. O treino de hoje será fechado, assim como o rival Palmeiras também fez. Mas tem uma provável escalação do Tricolua. Tiago Volpe, Hudson Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo. Bem de campo com Luan, Liseiro e Igor Gomes. Everton Felipe ou Everton, Pablo e Antony. Os meninos da base estão mostrando futebol, né, Caio? Principalmente esse menino aí, o Antony e o Igor Gomes. Muito bom. Dois bons jogadores. E tem meio o Liseiro, que também é jovem, voltou de lesão no último jogo. Jogou muito bem, fez o gol, né? E acho que é uma aposta, assim, que o Palmeiras... já era uma realidade no São Paulo, desculpa. E agora vem nessa levada do Mancini de apostar nos jogadores mais novos para tentar criar uma consistência. Talvez o Nenê seja aproveitado nesse bolo da molecada. Vamos ver. O Hernandes, eu não tenho dúvida. Até vai fazer exames o Hernandes na semana que vem, para ver qual é a gravidade da lesão, quanto tempo ele deve voltar. O Hernandes é um jogador muito importante para o São Paulo, né? O Nenê, eu não sei como que está fisicamente, qual que é a relação do Mancini, essa questão de fechar o treino, dificulta um pouco até para a gente saber o que está funcionando, o que deve vir para o jogo. Mas, assim, é a aposta na molecada que está dando certo, né? Os últimos dois jogos foram muito bem e acho que é o que se tem que fazer nesse momento, né? Na verdade, São Paulo está mesclando esses garotos junto com jogadores mais experientes. Eu estou vendo lá na frente já o São Paulo, pensando no campeonato brasileiro, porque aí vem o Hernandes com uma boa fase, tenho certeza que é um grande jogador, tem o Pato que está chegando no São Paulo e aí esses dois meninos que estão brilhando. E tem mais jogadores. E o Antônio, né? O Cuca pediu mais jogadores para o brasileiro, ele acha que o elenco é bom, não é ruim, mas ele precisa de mais nomes, mais opções. E além do Pato, eu acho que a questão do Pato, Hernandes, dá um gás até para o elenco, mesmo não jogando paulista, já dá uma animada no elenco, né? Já chega um jogador desse patamar do Pato, já dá uma animada. Eu acho que para o decorrer da temporada, talvez até isso influencie no jeito que o São Paulo vai entrar no jogo contra o Palmeiras, né? Duas vitórias jogando muito bem, aí a contratação de um jogador que é muito bom, que vai ajudar muito. Acho que a maré está boa para o São Paulo nesse momento. Verdade, empolga, né? Acaba empolgando os jogadores de São Paulo. E a torcida também, que é torcedor de São Paulo, está carente aí de um campeonato, de vencer essa competição. Um título, né? Mesmo, um título. Bom, olha que notícia boa, gente. O Mirassol, olha só, garantiu sua vaga lá em Campinas, sabia? Vamos acompanhar aqui. O Leão venceu o jogo de ida por 1 a 0, ele venceu por 1 a 0. E no jogo de ontem, aos 7 minutos. Ah, o jogo de ida foi 2 a 0, exatamente, 2 a 0. Você está vendo os gols de ontem aí. Olha só, o árbitro deu o pênalti para o Guarani, você já acompanhou, já estamos com o Matheusinho, fez o gol. E no finalzinho, o time do Mirassol empatou o jogo. Então, placar de 2 a 2. Esse placar de 2 a 2, Caio, deu a classificação para o time do Mirassol, que agora realmente está classificado. E vai passar para essa outra fase, vai disputar com o Red Bull na semifinal. É, um grande jogo. Um grande jogo. Você já pensou, Red Bull e Mirassol? É, não, é difícil. Era um desafio, hein? Um jogo bem difícil até para o Mirassol. Mas acho que... Você vê o poder de reação do time, né? O primeiro jogo venceu muito bem, mas ontem o Guarani poderia ter vencido o jogo. Abriu 2 a 0, naquele momento estava empatado o jogo. O Mirassol teve o poder de reação, não abalou o psicológico dos jogadores, buscou empate, garantiu o próximo passo. E agora pega o Red Bull, que é o melhor time do interior classificado, né? Justamente porque entra nessa fase do troféu interior e é uma pedreira. Realmente é o time hoje do interior, até pela campanha que teve no Paulista, o Hernandes a ser batido, né? Não tem jeito, está jogando muito bem. Tem jogadores muito rápidos, o Igor, o Osman, são excelentes. Júlio César no gol. Então, acho que vai ser pedreira. Mas o Mirassol pode vencer, sim. É verdade. Tem time. Mirassol ou Red Bull vai ser um jogaço, a gente vai acompanhar esse jogo, muito bom. E aí quem passar vai pegar a Ponte ou o Oeste Barueri. Também, dois bons times. Dois bons times. Bonita essa final aí, bonito, bonita. Legal. Nós vamos agora para um recadinho especial para você. Vamos lá. Oi, Hernandes. Estou aqui para falar do mictório ecológico da White Creek. O que é esse mictório ecológico, Cidro? É uma novidade no mercado. Muitos não conhecem. E agora, com a sua fala e com o seu programa, tenho certeza que muitos vão conhecer. Esse mictório não usa água. É isso? É uma novidade, Hernandes, que nós temos que preocupar no futuro, que é a água. Hoje, a nossa necessidade é muito importante. O meio ambiente nos cobra. E esse mictório não se usa água e não tem cheiro de urina. Olha só. O mictório ecológico da White Creek não usa água. Por isso, ele economiza até 100 mil litros de água por ano. É um investimento que sua empresa precisa fazer. Você que tem um bar, um restaurante ou qualquer empresa que tenha mictório, mude hoje mesmo. A gente tem que apostar em produtos que realmente protejam o meio ambiente. Em Araçatuba, você encontra o mictório ecológico da White Creek, na Avenida José Ferreira Batista, 3037, do Jardim Ipanema. Os telefones estão na sua tela. 3621-7597. WhatsApp, 1899150-4456. Mictório ecológico é White Creek. Estamos de volta com o nosso SBT Esportes. Gente, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está aí construindo ou reformando a sua casa, de repente o seu salão comercial. É muito importante ter o profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você. Ok? Bom, e agora vamos falar de um clube que a gente vai falar aqui do Corinthians. Aí eu já olho para você, você está com todo esse sorriso aí para falar do Corinthians. O Corinthians está se preparando para o Clássico, mas não vai ser fácil não. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Contra o seu time. É verdade. Hoje de manhã o Ralf deu uma entrevista coletiva, viu, Caio, junto com o Júnior Urso. E ele vai completar 400 jogos. 400 jogos. É brincadeira. Você já pensou você entrar 400 jogos entrando em campo com uma mesma camisa? Muita coisa, né? Impressionante, né? Muita coisa. E o Ralf, eu não sei se isso é verdade, mas parece que o Ralf nunca foi expulso. Nunca foi expulso. Nada. Joga de primeiro volante, nunca foi expulso. Nunca foi expulso. Primeiro volante. O Alisson Santos precisava tomar umas aulas com ele. Exatamente. O Felipe Melo podia tomar umas aulas com ele para saber como é que é isso. Os jogadores também comentaram uma provocação que o presidente Santista fez em um vídeo que vazou aí nas redes sociais. Então vem cá, vem cá, para a gente ver juntos essa coletiva aí. Cara, eu devo muito à minha condição física, então o pessoal da SAF que dá o condicionamento físico para mim. Então isso você consegue antecipar a jogada, antever a jogada. Consegue antecipar o jogador. Então isso aí faz com que você não toma cartão vermelho, até para não deixar sua equipe com jogador a menos, porque a gente sabe que com 11 já é difícil, com 1 a menos fica mais difícil ainda. Então eu penso muito na... E outra, também a gente pensa muito no profissional do outro lado, porque se a gente tomar vermelho é alguma chegada mais ríspida. Então eu procuro chegar mais na bola, chego mais junto. Então nunca fui desleal, não é do meu perfil. Então espero que isso aí permaneça por muito tempo, sem levar vermelho. Cara, a gente acho que todos, chegou no celular de todos, então a gente pegou de surpresa, ainda mais véspera de um clássico, de um jogo de suma importância que é para ambas as partes. Mas isso aí é a coisa que acontece internamente, a gente já conversou, já está decidido e a gente tem que só se preocupar em jogar, em focar no nosso objetivo e dar resposta dentro de campo. Fora de campo não vai adiantar nada a gente ficar aqui falando, questionando, senão a gente vai ficar até amanhã e não vai ter argumento. Então é melhor a gente entrar lá dentro das quatro linhas e conseguir a vitória e o nosso objetivo maior. Eu acho que já aconteceu isso muito no futebol, né? Antigamente era normal a gente ver, seja presidente ou jogadores, um provocando o outro durante a semana de jogos. Acho que é normal no passado a gente ver isso, né? O futebol mudou, tanto dentro do campo quanto fora. Acho que tem que ter o respeito, porém é uma opinião dele estar se expressando dessa forma. A gente respeita, a gente não pode deixar isso afetar a gente, né? A gente tem que nos permanecer calmo, porque de repente esse posicionamento deles de repente é para nos desestabilizar também, né? Eu acho que essa não é a ideia aqui do clube. A gente tem que ser maduro o suficiente para não absorver essas coisas ruins, é deixar isso para fora. E ser focado durante a semana de trabalho que a gente tem aqui, nós temos ainda mais um dia para treinar. procurar esquecer isso, trabalhar bem para que no domingo a gente possa fazer um bom papel dentro de campo e tentar a vitória, que é o mais importante. É, tá aí. Duas situações nesse caso, né? Do Ralf, parabéns, porque não é fácil. 400 jogos, os caras não levou nem um cartão. É brinca, nunca foi expulso. Levou cartão, mas nunca foi expulso. Sim, sim. Amarelo sim, mas... Muito, muito legal, né? Uma bela... Tem um, como é que eu digo, uma bela performance, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, a outra situação que eles estão chiando aí, com razão, que o Zé Carlos Pérez, lá, o presidente dos Santos, acabou falando, não, no segundo jogo nós vamos matar os gambás e tal, né? Foi, foi. Uma coisa assim, de repente, isso não é bom. Eu vou te contar por quê. Motiva o time adversário. Tem isso também. Aí eles vêm motivados. Então, ah, é? Vai matar? Não vai. Não é assim? Acho que partindo de um presidente, de um cargo que ele exerce, acho que foi infeliz, né? Tanto que ele emitiu uma nota pedindo desculpa depois e acho que talvez jogadores se provocando, a gente até comentei outro dia aqui, né? Diz que eu sinto um pouco de falta de ver isso, de ver essa malemolência que os jogadores tinham, Romário, na época, Edmundo. Hoje são folclóricos, né? Não existe mais porque já o profissionalismo passou dessa fase e a galera já acha que tem que ser profissional, tem que focar no jogo e pronto. Mas partindo de um presidente fica esquisito, né? Sobre o Ralf, só para complementar os dados aqui, 400 jogos, 7 títulos e nenhuma expulsão, né? Não tenho especificamente o que falar. Jogo contra a Ferroviária, o Corinthians não jogou bem, mas o Ralf dentro do meio-campo, ele não errava um bote. Ele não errava um bote. Há quem diga que ele falhou na marcação do gol da Ferroviária, na hora do chute, do jogador. Mas jogando, você vê ele jogando, ele não erra um bote. Ele faz uma cobertura incrível, é um jogador, assim, no geral, espetacular, assim, ajuda muito o time. Chegou como reserva, tomou posição, é ídolo, não tem o que falar. Verdade. Bom, mas o presidente do Santos aí pediu desculpa, viu, para a rapaziada. Falei, não é bem isso, não. Estava no contexto, pegaram essa parte e virar de surro nas redes. Internet hoje é assim. É, internet hoje, meu amigo, é complicado, viu? Bom, a única, uma notícia boa do Santos aqui, tem uma empresa, essa empresa é suíça, Bolton Holding, que vai investir 60 milhões de dólares no estádio da Vila Belmiro. Você sabe o que eles querem? Legal. Apenas uma exigência que eles fizeram é mudar o nome da Vila Belmiro. Mas é complicado. A Vila Belmiro, na verdade, chama Urbano Caldeira, já tem nome. Mas aqui entre nós, todo mundo fala Vila Belmiro. Sei lá se isso pega, mas de qualquer maneira, para o Santos é ótimo. Vai ter um estádio novíssimo aí, vai reformar tudo. Pessoal, o Novo Horizontino garantiu classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Sabia, não? Verdade. O Estado de São Paulo tem direito a quatro vagas na Série D do Brasileirão. Três delas são destinadas aos clubes sem divisão, que obtiveram as melhores campanhas do paulista. E a quarta vaga é dada ao campeão da Copa Paulista. Lembrando que o Novo Horizontino já está classificado para a Série D deste ano. Então, vamos torcer para que o Tigre possa subir de divisão, né? Vamos torcer. Eu sei que é um time fantástico aí, teve uma bela campanha no Paulistão, e que possa ainda valorizar mais o futebol do nosso interior. Isso eu falo de boca cheia. Gostoso falar do nosso interior. Sem dúvida. E acho que mais que isso, Hernandes, é importante para garantir um calendário para os jogadores, né? Não simplesmente se basear no Campeonato Paulista, que acaba agora em abril e aí, depois acontece o quê? Então, você tendo uma Série D para você manter um planejamento, para você buscar patrocinador, é muito importante para o Novo Horizontino, para o Mirassol, para quem quer que seja, que esteja se estruturando, né? A gente tem clubes bons aqui no interior, principalmente aqui na região noroeste. Então, a gente vê o time crescendo, buscando. Acho que agora o próximo passo tem que ser buscar o acesso, tentar cada vez subir mais e se manter na elite do Paulista, conseguindo classificações, né? Isso coloca o time na frente, coloca o time acima, atrai patrocinadores e ele consegue, consequentemente, ter um bom elenco, né? Acho que é sensacional, muito boa notícia mesmo. Legal. Bom, enquanto a seleção principal está aí, meio capenga, meia boca, como a gente disse, a equipe Sub-17 está indo muito bem. Os garotos venceram a seleção colombiana pela quarta rodada do torneio sul-americano, que vale vaga para o Mundial. Mas o Brasil já está classificado por ser o país sede. Vamos aos gols? Tem uns gols aí para mostrar? Vamos lá. O Brasil venceu a Colômbia pelo sul-americano Sub-17. O gol que abriu o placar foi um golaço. Patrick cobrou o escanteio pela direita e fez 1x0 para o Brasil. Direto, Olímpico. A Colômbia empatou no segundo tempo. Campanha corta e bate. Gabriel defende e dá rebote para a Mosqueira, mandar para o gol. 1x1. Daniel lança a bola na frente. Diego escora para a Renier. Ele faz um golaço por cobertura. O Camisa 10 faz 2x1 para o Brasil. Os garotos da Amarelinha chegam ao terceiro gol e mais uma jogada de escanteio. Diego cobra, Verón desvia e Henry manda para o gol. 3x1. A Colômbia conseguiu diminuir em uma falha na saída de bola brasileira. O Camisa 10 intercepta o passe e lança para a cuesta. De frente para a zaga, ele corta e bate no cantinho. Fim de jogo. 3x2 para a Seleção Canarinha. Pois é, ganhamos de 3x2. Está indo bem os meninos, né? Muito legal. O golaço do Reiner, do Flamengo. Até há quem diga que talvez ele precise ser aproveitado no time profissional. Talvez daqui a um ano. É um jogador espetacular, joga muita bola. E do Patrick, do São Paulo também, que é mais uma joia. O time sub-17 fazendo a diferença. E acho que é isso aí. Tem que cultivar a base, tem que buscar novos talentos. O Brasil precisa disso e tem isso no sangue, né? É, tem 6 jogadores aí do Palmeiras e 5 do São Paulo. Você vê que a base dos dois times estão aí na Seleção Brasileira. Estão na Seleção. Isso faz a diferença. Isso é importante para o clube também ter o planejamento futuro. Não só comprar jogadores. O clube não vive só disso, né? A gente vê... O Santos mesmo é um exemplo claro disso de ter feito... A gente nem precisa falar, né? Pelé, de Neymar, enfim. Elano, Robinho. O investimento na base precisa existir sempre. Tem jeito. Verdade. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar depois desses golos, municípios que a gente está vendo aí no Brasil, nos 3x2 com a Colômbia. Coloca pra mim... Vamos colocar aí pra mim o... Vamos pra nossa... Os confrontos das semifinais. Olha só. Vai pegar fogo. São Paulo e Palmeiras. No Brumbi, já comentamos aqui, 18 horas. Corinthians e Santos, no domingo, às 16 horas. Bom jogo? Bons jogos. Não tem nem como a gente não falar. Eu acho que é interessante. Só chama atenção, Enandes, uma situação que já vem acontecendo e volta a acontecer. Pedir pro pessoal colocar aí a matéria que está no SBTinterior.com. A matéria mostra, Enandes, que esses confrontos terão torcida única. Não vai ter jeito. Isso foi aceito pelos clubes. E quem quiser até acessar pra dar uma lida lá, tem posicionamento do André Sanches, do Corinthians, dos presidentes dos outros clubes, do Santos. E eles criticaram essa torcida única, mas eles se conformaram com o modelo das finais. Então, assim, é aquilo que a gente falou, né? Às vezes, os clubes são contra alguma coisa, mas mesmo assim, passou pela mão deles e eles aprovaram. No Conselho Arbitral, tudo aprova na federação. E aí, também, essa união com a Polícia Militária e com o Ministério Público, também. Exatamente. O pessoal que está acompanhando o portal tem essa matéria na página principal, quem quiser acessar lá, o SBTinterior.com. E mostra também, Enandes, que essa medida foi tomada por causa da questão da violência. Depois de casos de violência entre torcidas rivais, isso aí foi decidido a presença de uma única só torcida. Os presidentes não concordam. Tem o posicionamento deles aí, eles falam que não tem o que se fazer pra garantir a segurança, é por isso que aceitaram a medida. É um tema difícil, né? É um tema difícil. É um tema difícil que mexe com a parte da segurança do estádio. Então, não é fácil. É um tema bem complexo esse. Bem complicado. Porque, de qualquer maneira, se você tem o confronto de duas torcidas, principalmente em São Paulo, né? Quando o jogo é em São... No interior, eu nem sei se isso, de repente... Muito menos. Poderia ser bem menos. Mas, em São Paulo, é complicado. Sim, exatamente. É complicado, né? Então, não é fácil, não. É uma torcida só. Lógico, a gente fala uma torcida só, mas o que tem de gente, né? Que vai com outra camisa. Que vai meio disfarçadinha e vai. Não vai, não vai, não vai. Tem gente, vai. Sempre vai. Sempre tem gente. Vamos lá pra ver o que o pessoal tá dizendo aqui. André Lima, de Arassatuba. Nos Jogos do Timão, eu como pimenta. Corajoso, hein? O cara é corajoso. Quer dizer, comer pimenta calma. Calma, calma. Essa eu nunca tinha visto. Essa eu também não. Isso é inédito. O Júnior Nabo, de presidente por presidente, fala o seguinte. Boa tarde. Vai, Corinthians. Ele não disse aí como é que ele... Mas tá torcendo pro Corinthians. Que legal. Valeu, Júnior. Anderson de Penápolis. Parabéns pelo programa de esporte. O horário ficou perfeito. Opa, valeu. Valeu, Anderson. Que bom que você gostou. Barreto, vai ouvindo isso aí pra gente se aumentar o nosso salário. Vamos nós. O que mais? Jéssica. Vai, Corinthians. Sempre assisto o jogo do Corinthians passando pano na sala. Sempre que faço isso, o Timão ganhou. Ô, Jéssica. Então, eu vou brincar aqui com você pra dizer o seguinte. A sua sala sempre tá limpinha no dia dos jogos do Corinthians. Você não vai querer que ela passe pano no fim de semana, não, né? Não vai passar o pano, você vai ver. Deixa a sala com um pouquinho de poeira aí, pelo amor de Deus. Não vai ganhar, né? Que mais? Que mais? Tem uma foto na última. O Binho de Lucélia. Olá, boa tarde. Não perdemos o programa desde a sua estreia. Agora temos um programa esportivo prazeroso de se ver. Que bom. Bom, esse é meu filho Felipe Lázaro, pronto pra jogar a semi do Paulista. Opa! Opa! Felipe Lázaro. Tem pinta de craque? Nome. Nome. Rapaz, show de bola. Muito legal. Show de bola. São Paulino. Gostei do Felipe. Muito legal, muito legal. Todo bonito aí. Terminou já, mas tá terminando aqui, ó. Já estão chamando aqui. Vai embora, vai embora. Terminou. Chama a Mira, chama a Mira. Então, ok. A Mira Filhos Olhos está chegando com o SBT e você. Um programa que você não pode perder. Vamos embora, Caio? Bora. Bom final de semana pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Bons jogos aí. Valeu.